Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você já está assistindo o programa Papo Certo. Nós que de segunda a sexta estamos aqui, sempre com um programa inédito, falando sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo e trânsito. E no Papo de Trabalho de hoje, vamos falar sobre o direito do trabalho na atualidade. E quem vai falar sobre esse assunto hoje é o desembargador Cláudio Cassu Barbosa, presidente da quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Estou à disposição. Agradeço o convite para o Papo Certo de hoje. Doutor Cláudio, sabes que o direito do trabalho é um dos temas mais assistidos no nosso programa e os nossos convidados participam. Através do nosso WhatsApp 3029 8080, você também pode enviar a sua mensagem ou comentário que após o término do programa, o nosso convidado irá responder. Agora, um rápido intervalo e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Aqui no Papo Certo tem conversa de qualidade na sua TV. Então, eu te convido para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br para sugerir o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui. Bom, doutor Cláudio, a CLT está completando 80 anos. Como é que está a CLT na atualidade? Pois então, a nossa consolidação das leis do trabalho, a conhecida CLT, completou 80 anos e muito se fala sobre isso, sobre que estaria já defasada, que a CLT não seria mais compatível com os dias de hoje. Mas a verdade é que a CLT é uma legislação trabalhista. Primeiro que ela foi elaborada com muito cuidado. Pouca gente sabe disso, muitos não prestaram atenção nos estudos. Mas a CLT foi elaborada por um grupo de juristas e aproveitou toda a legislação que se criou há mais de 100 anos, no início do século passado. E por isso ela se chama Consolidação. Ela foi um estudo que se aproveitou a legislação esparça que havia na época. O Brasil estava iniciando a industrialização. E foi um trabalho muito cuidadoso, feito com juristas. E por isso ela tem uma longevidade. E o muito importante, ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Sofreu várias modificações. E essas modificações visam exatamente a sua atualização. A gente vive num mundo com muitas transformações, não é? Basta ver que tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos, nos últimos 80 anos, não é pouca coisa. mudaram radicalmente as formas de trabalho, de comunicação. O trabalho online que não tinha antes, surgiu com muita força após a pandemia. Exatamente. Então, a legislação trabalhista foi atualizada e recentemente nós tivemos a reforma trabalhista, que foi a maior atualização que a CLT teve. Mas, de qualquer forma, como o mundo do trabalho está em constante mudança, se fala e há vários temas importantes que merecem ser discutidos, né? Esperamos que o Congresso Nacional faça isso para atualizar ainda mais a nossa velha, mas atual CLT. Na raiz, ela continua a mesma, digamos assim, na sua base? Exatamente. Ela tem alguns artigos que são os seus pilares, que continuam os mesmos. E esses são muito importantes, inclusive, que se mantenham para não descaracterizar exatamente o direito do trabalho. Doutor Alceste, sobre a reforma trabalhista, então, seria de 2017. Quais foram as principais mudanças, doutor? Pois a reforma trabalhista de 2017, como eu falei, foi a principal alteração que a CLT sofreu nesses 80 anos. E é uma alteração recente, de pouco mais de cinco anos. E ela ocorreu de uma maneira muito questionada. Porque foram centenas de artigos que foram alterados num processo muito rápido de discussão. Inclusive, se sugeria, na época, que houvesse mais prazo, mais debates. E a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela recomenda que sempre, na elaboração das legislações dos países, que seja feito através de um debate que se chama tripartite. Tripartite porque são três partes. A representação do empregador, do empregado e do Estado. E a própria OIT se organiza dessa forma. Porque o direito do trabalho, ele envolve, ele tem características muito próprias, ele envolve muito diálogo social. Por isso é importante a negociação coletiva, algo que não existe no direito civil, por exemplo. Ou existe de uma maneira não tão importante. Então, o direito do trabalho, ele tem essa característica. E a reforma trabalhista, para responder exatamente a pergunta, ela foi, de 2017, ela foi muito ampla. Ela abarcou todas as esferas, vamos dizer, do direito individual, do direito coletivo, o processo do trabalho. Por sorte, não afetou aqueles artigos que são basilares, que são o núcleo, vamos dizer, do direito do trabalho. Mas, em alguns aspectos, flexibilizou. A intenção era, na época o debate trazia isso, a intenção era flexibilizar a legislação para trazer para a formalidade atividades que estavam na informalidade. Então, se criou contratos intermitentes, contratos a tempos parciais, uma série de figuras para que essa informalidade fosse trazida para esses contratos e, assim, saíssem da informalidade. Essa foi uma das grandes mudanças. Você foi alcançado esse objetivo, doutor? Não, infelizmente, não. Infelizmente, nós continuamos, pelo menos nesses últimos cinco anos, com uma informalidade muito grande. Permanece uma grande informalidade. Tem mudanças importantes no direito coletivo. a contribuição sindical compulsória foi extinta, o que é positivo também, porque era uma contribuição que os sindicatos não precisavam prestar um serviço, ter uma atividade efetiva e tinha uma renda certa. Então, a extinção da contribuição sindical foi uma mudança importante e positiva, embora talvez tenha faltado ali uma regra de transição para que os sindicatos tivessem um período de adaptação. Foi muito abrupta. E algumas mudanças importantes, por exemplo, a questão do dano moral, que é um tema tão importante que a gente pode conversar depois. A reforma trabalhista propôs que houvesse uma taxação, uma espécie de tabelamento, que a lei, que o juiz tivesse que se enquadrar naquele tabelamento para estabelecer valores de danos morais conforme o caso. E esse tipo de regra, o Supremo Tribunal Federal já afastou por inconstitucionalidade. Então, tem muitas questões. Algumas questões que, como se diz no jargão popular, a lei não pegou. Alguns aspectos da reforma trabalhista, a lei não pegou, a sociedade não aderiu a certas normas que foram criadas. e outras estão sendo questionadas juridicamente em confronto com a Constituição Federal e o Supremo está enfrentando. Algumas já foram decididas e outras ainda não. Mas são muitas questões aí que a reforma trabalhista trouxe. Doutor Caçu, doutor Cláudio Caçu, uma outra questão é, junto com essa reforma, tinha nos processos judiciais a parte que perde tem que pagar uma sucumbência, um valor. E nessa nova legislação, nessa reforma, ficou sem dúvida que o trabalhador, ao entrar nas justiças, caso ele perdesse, teria que pagar essa sucumbência, esse valor. Isso continua até hoje? É, esse foi um dos aspectos importantes da reforma trabalhista. Havia uma ideia de que a Justiça do Trabalho tinha muitos processos porque não havia despesa. O reclamante, o trabalhador, poderia demandar e não teria que pagar custas, não teria que pagar honorários, não teria nenhum risco, vamos dizer assim, em ajuizar a ação pela lei anterior. Com a reforma trabalhista, esse é um aspecto importante, a legislação foi alterada estabelecendo a regra da sucumbência de forma obrigatória para todas as partes. Então, tanto o empregador como o empregado, ao perder uma ação, e a nossa ação geralmente tem vários pedidos, então, se tiver um pedido improcedente, em relação àquele pedido, o reclamante já teria a sucumbência. A sucumbência significa pagar honorários, o percentual de honorários, pode ser 15% ou menos, para outra parte, e, eventualmente, honorários periciais e custas de forma proporcional. E, junto com essa determinação, foi alterada a regra da gratuidade, que é uma regra muito simples. No direito comum existe isso, no processo civil, nas ações previdenciárias também, a ação previdenciária, ela é mais próxima, das ações trabalhistas, pelo tipo de causa, o tipo de trabalhador, enfim, aposentado, a pessoa que tem menos recursos, que demanda, a gratuidade é importante. E a norma que foi criada na reforma trabalhista fixou que, se o trabalhador receber mais do que 40% do teto da previdência, ele não teria direito mais à gratuidade. E 40% do teto da previdência é um valor pequeno. Nós sabemos que o teto da previdência está em torno de R$ 7.500, alguma coisa assim. Então, 40% disso é um valor que é um pouco mais que dois salários mínimos. Então, com isso, isso inclusive fez com que, logo após o início da vigência da reforma trabalhista, houvesse uma diminuição de ajuizamento de ações. Houve realmente ali, quando entrou em vigor a lei em 11 de novembro de 2017, no primeiro ano, principalmente, até podemos falar dos dois primeiros anos, houve um decréscimo de novas ações. Só que é um decréscimo artificial, não porque as ações não tivessem que ser ajuizadas, mas porque as pessoas ficaram com medo de ajuizar e ter que pagar um valor. Para um trabalhador que recebe três salários mínimos... Um salário, dois salários mínimos. É, ficar sob o risco de ter que pagar um valor de honorários de custas acabou gerando essa dificuldade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Supremo Tribunal Federal acabou julgando uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito do dispositivo e afastou da regra uma parte do texto que previa que essa sucumbência seria descontada do próprio crédito do reclamante e permaneceu a existência da sucumbência, mas que, se for concedida a gratuidade, permanece em suspensão de exigibilidade, ou seja, não é cobrado. Entendeu? Então, porque a reforma trabalhista previa que até para quem tivesse a gratuidade seria cobrada a sucumbência. Mas exagerada, né? É, então o Supremo tomou uma decisão que alterou essa situação, afastou o desconto do crédito e determinou que permanecia, para aqueles que têm a gratuidade, permanece a suspensão da exigibilidade. E faço aqui uma pequena observação. Existe um debate aberto no nosso tribunal e em todos os TRTs do Brasil e no próprio Tribunal Superior do Trabalho sobre em que condições que se concede a gratuidade. Na minha turma e acho que na maioria das turmas do tribunal, se concede a gratuidade com a mera declaração. Mesmo que o trabalhador receba, recebia na época do contrato, vamos dizer, cinco mil reais, um salário três, quatro, quatro ou cinco mil reais ou mais, não interessa o salário, a pessoa declarando que não tem condições de arcar com as despesas processuais, nós acolhemos, salvo prova robusta e contrário. Então, há uma análise caso a caso, porque, às vezes, acontece, o reclamante pode ser um alto empresário com um salário alto e... Recebeu, o salário era baixo, mas o bônus era milionário. É, recebia, recebeu uma indenização num valor importante, junta a declaração do imposto de renda, a pessoa que tem um patrimônio, que tem uma... e daqui a pouco abriu uma empresa, acontece isso, aí se indefere, realmente, e ele, no final, vai ter que pagar a sucumbência. Isso mudou, realmente. Mas, está se analisando caso a caso e há uma tendência, vamos dizer assim, pelo menos, do nosso tribunal, de conceder a gratuidade bastando a mera declaração, desde que não haja prova no sentido de que a pessoa tem condições. Perfeito. Pessoal, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e agora um intervalo de um minutinho com os nossos apoiadores Fortus Group e Primer Gourmet e já voltamos para falar mais sobre direito do trabalho. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Primer Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, dever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas qualquer ajuda é bem-vinda mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo é transmitido aqui pela Obra TV e também pelos principais canais digitais. O 521 da NET Claro 513 da Vivo e também pela TVN e Tubarão e também pelas redes sociais e YouTube e Facebook. Doutor Cláudio, o STF definiu que a negociação coletiva dos sindicatos vai prevalecer sobre a lei mas tem algum tipo de limite desse tipo de negociação que prevalece sobre a lei? Sim, essa é uma decisão muito importante muito atual o Supremo Tribunal Federal fixou o chamado tema 1046 na sua jurisprudência e que diz exatamente isso que na negociação coletiva sindical as partes podem estabelecer regras cláusulas que valem para toda a categoria de trabalhadores e de empregadores mesmo que em conflito com a lei ou seja a lei prevê uma coisa as categorias na negociação coletiva podem prever uma condição diferente da lei e em alguns casos até menor do que a lei prevê salvo salvo direitos indisponíveis então se discute o que são direitos indisponíveis em geral os direitos indisponíveis primeiro são aqueles que constam da Constituição Federal então a Constituição Federal prevê o pagamento de horas extras num percentual de 50% não pode a negociação coletiva reduzir esse percentual mas aquilo que está na Constituição é o chamado núcleo duro do direito aquilo é inegociável está na Constituição o artigo 7º da Constituição prevê uma série de direitos agora aquilo que está previsto na lei que são regras inferiores à Constituição podem ser flexibilizadas na negociação coletiva isso é muito importante porque dá segurança jurídica as empresas por exemplo elas observando a negociação coletiva não vão correr o risco de ter numa ação judicial trabalhista individual uma condenação tem que pagar diferenças isso prestigia a negociação coletiva isso é importante para o diálogo social fortalecer o diálogo social que os sindicatos têm um papel importante nessa negociação então havia na Justiça do Trabalho uma tendência de afastar as regras de convenções coletivas quando elas previam alguma cláusula que a lei garantia de uma forma mais benéfica para o trabalhador e o que se entende é que na negociação coletiva o trabalhador está representado pelo seu sindicato e ele está em condições se não de igualdade uma condição de força maior em condições similares vamos dizer assim ao empregador para uma negociação então se prestigia a negociação coletiva que é um dos pilares do direito do trabalho isso é muito importante Dr. Cláudio quais são os pedidos mais frequentes nos processos trabalhistas individuais atualmente bem os processos individuais eles tem alguns pedidos que são os mais frequentes que são vínculo de emprego vínculo de emprego como tem muitos trabalhadores trabalhando na informalidade é muito comum o pedido de reconhecimento de que se trata de um trabalho nos moldes da CLT tinha muito aumentou muito a pejotização exatamente e muitos na verdade são uma relação de trabalho exatamente nesses processos de vínculo de emprego o juiz conduz a instrução recolhe as provas documentais testemunhais faz perícia para caracterizar se aquele trabalho é uma pejotização porque pode ser um jornalista por exemplo pode ser contratado como pessoa jurídica e ter ali uma autonomia trabalhar com uma certa autonomia é claro que algumas regras em qualquer contrato são necessárias em relação a forma como se executa o contrato mas é saber diferenciar aquilo que é um contrato subordinado em que o trabalhador exerce com pessoalidade mediante pagamento de salário e com habitualidade daquilo que é um trabalho autônomo e isso isso é um dos principais pedidos e outros são parcelas recisórias muitas vezes as empresas não pagam parcelas recisórias é muito comum esse pedido horas extras também é muito comum no contrato se prevê um tipo de escala de trabalho de compensação de horas 12 por 36 por exemplo que é muito comum em hospitais em serviços de vigilância e muitas vezes se exige horas extras então só para exemplificar o 12 por 36 já é um regime que o trabalhador trabalha 12 horas e as 36 horas é para compensar se ele fizer horas extras além das 12 horas descaracteriza o regime e aí justifica o pagamento de horas extras então há uma série de questões assim que são comuns adicionais de insalubridade periculosidade também e danos morais que vem sendo bastante comum também ações indenizatórias de acidente de trabalho são ações que estão no nosso dia a dia digamos assim nessa questão dos acidentes de trabalho e nas doenças relacionadas ao trabalho quais são os direitos do trabalhador? é, o acidente de trabalho ele passou a ser competência da justiça do trabalho a partir de 2004 até então havia o entendimento de que era da justiça comum e a justiça comum ela tinha dificuldade era um processo muito lento a justiça do trabalho assumiu essa competência embora o fundamento dos direitos seja no direito civil é a responsabilidade civil do empregador ou seja quando o empregador contrata o empregado ele tem o dever de cuidar da saúde do seu empregado das condições de trabalho de obedecer toda a legislação que trata de prevenção de acidentes de cuidar da entrega de EPIs de fornecer cursos de treinamento de dar as condições todas para que o trabalhador trabalhe com saúde que ele saia do emprego com a mesma saúde que ele entrou claro retirando aquilo que é natural do ser humano do tempo que passa da vida que tem mas os direitos que no caso de um acidente de trabalho primeiro tem que ser caracterizado um acidente de trabalho porque muitas vezes ocorrem situações que parecem ser acidente de trabalho mas não é caracterizado do acidente de trabalho realmente o trabalhador estava exercendo a sua atividade laboral e sofre um acidente ele tem dependendo o acidente ele tem como característica alguma lesão o acidente uma das características é que ele sofre uma lesão ele sofrendo algum tipo de lesão física ou às vezes até de ordem psíquica ele tem direito a uma indenização e essa indenização é postulada perante a justiça do trabalho a indenização pode ser por danos materiais ou seja por aquilo que ele aquela lesão que ele sofreu o grau de incapacidade que ele passa a ter para o trabalho para exercer a mesma função então tudo isso é avaliado com perícia médica com perícia ergonômica no caso concreto é avaliado se há ou não há algum tipo de incapacitação e se houver incapacitação vai ser arbitrado um dano material sem prejuízo do dano moral que é relativo ao prejuízo pessoal o sofrimento pessoal que a pessoa que sofreu um acidente teve no caso concreto é doutor Cláudio creio que seja uma dúvida muito comum das pessoas a diferença entre o assédio moral e o dano moral sim esse é um tema que vem sendo muito debatido no direito do trabalho há até uma crítica de alguns juízes que há uma certa banalização do dano moral os advogados às vezes pedem dano moral por fatos que são automaticamente corriqueiros isso não é positivo que haja isso mas por outro lado nós observamos nos processos situações realmente de danos morais e de assédio moral a diferença do dano moral e do assédio moral é que o assédio ele se caracteriza por uma repetição de atos o assédio é quando o trabalhador está numa empresa e ele é submetido a uma condição de constrangimento frequente frequente que se repete no dia a dia se caracteriza um assédio o assédio pode estar ligado a cobranças abusivas de metas a forma de tratamento que a pessoa tem tem muitos casos de racismo não é de preconceitos de toda a ordem e o dano moral o dano moral ele pode se caracterizar por um ato único uma situação única pode caracterizar dano moral é muito debatido isso na questão de gênero por exemplo por exemplo se houver uma 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 cantada vamos dizer uma uma tentativa de enfim uma violência sexual a violência sexual não precisa ser o ato praticado mas a forma de tratamento isso é muito comum a gente incrivelmente nos processos isso aparece muitas vezes as imprensas são condenadas porque ocorre o assédio sexual e aí o assédio sexual ele pode se caracterizar por um ato único é diferente do assédio moral de uma maneira genérica e e aí vai para o processo e são situações às vezes difíceis de se se julgar porque a prova então muitas vezes se dá muito valor para o depoimento da vítima assim como se faz no direito penal também doutor Cláudio foi excelente a tua entrevista foi muito bom trazer para os nossos telespectadores essas atualizações do direito muito obrigado eu que agradeço nada com um especialista falando uma linguagem que as pessoas podem entender então dica o nosso grande abraço aos nossos telespectadores e em especial aos profissionais que trabalham tanto na defesa dos trabalhadores ficamos por aqui então e amanhã 20 horas e 30 minutos mais um papo certo para vocês até lá